Estamos no SBC Summit com Stephanie Jaques, que é executiva de contas da Neco Games. Stephanie, a Neco Games é cada vez mais focada no mercado brasileiro, lançou já vários jogos e agora tem o mais recente, que é o Carnaval. Queria que você falasse um pouquinho dessa vocação da Neco em levar jogos para o Brasil. Sim, na verdade a Neco a gente faz Instant Bingo, que são os vídeo bingos que já são conhecidos por todo o pessoal, mas com uma versão mais nova, uma versão 2.0 e é por isso também a gente fala de Instant Bingo. E obviamente a gente faz muito pouco tempo atrás, lançou o Carnaval, que é pensado bem estética de Carnaval do Rio. É um jogo que nessas últimas semanas, que é quando foi lançado, a gente está vendo que está funcionando muito bem, está tendo uma ótima resposta. Inclusive é o primeiro vídeo bingo, o primeiro Instant Bingo que tem Link and Win. Então é uma feature que funciona muito bem nas slots da Games Global e a gente adicionou no Instant Bingo e é uma novidade que está dando resultados. Para o vídeo bingo é algo inusitado. Sim, é algo completamente novo que leva o jogador a um novo nível e realmente essa mistura entre slots e os Instant Bingo que fazem que a gente tenha uma resposta tão boa porque a gente funciona com jogadores de slots e jogadores de vídeo bingos. Inclusive jogadores que não conhecem ainda como funciona o mundo online, que apenas estão dando os primeiros passos nos casinos online, eles gostam muito dos nossos jogos porque obviamente são bingos. Todo mundo conhece, não precisa saber as regras. Então é realmente um jogo que funciona muito bem. Não somente no Brasil, funciona em todas as partes. Tem muitos mercados que a gente funciona muito bem. Nossos jogos obviamente são pensados para mercados específicos, mas também tem um interesse internacional. O Carnaval do Rio, o Carnaval do Brasil, todo mundo conhece. Como foi também o lançamento da mãe, né? Isso mesmo, é que esse foi o primeiro jogo da Games Lowa com nome em português. Isso não existe. E tem, inclusive a gente tem uma ótima resposta de operadores de casinos no Brasil que o pessoal gosta muito desse jogo, em particular pelo nome. Porque não é comum. Obviamente você entra no site e vai ver todo o nome em inglês e aí os jogadores reconhecem um jogo que foi pensado para o mercado brasileiro. E ele foi bem aceito também no exterior, em outros países que não o Brasil e de outros idiomas que não o português, ainda que seja o português de Portugal? Sim, foi aceitado, sim. É um jogo que é feito com a mesma Enchim que a gente já conhece. Então, aí a gente está garantizando também que os jogadores vão estar jogando um jogo que funciona corretamente, que tem, obviamente, os features, esses bônus que tem dentro do jogo mesmo. Você começa jogando vídeo bingo, mas conforme você vai avançando e vai chegando perto de ganhar um prêmio, vai aparecer novos bônus com minigames, por dizer de um jeito, né? E, obviamente, os jogadores adoram. Os jogadores adoram, sem importar o lugar, eles sempre vão adorar esse jogo. E como está disponibilizado em todos os idiomas, não vão ter dificuldade nenhuma em poder entender o jogo e avançar com ele. Bom, nós estamos encerrando mais um ano e eu sei que vem novidade por aí ainda em 2024, né? Vocês estão lançando um novo jogo. Sim, a gente está muito feliz, muito empolgados, porque daqui a pouco, dia 2 de dezembro, a gente vai estar lançando um novo jogo que vai ser o Golden Tiger. Esse jogo é um jogo que vai ser muito especial. Obviamente, a gente está com muita expectativa, porque todos os jogos que são relacionados ao Tigre da Fortuna, que tem essa temática, tem uma ótima resposta dos jogadores. E, neste caso, a gente vai oferecer algo que é a versão Instant Bingo. Então, vai ser inédito, vai ser um jogo que vamos ter boa resposta e eu estou muito empolgada, estou esperando, porque daqui a algumas pouquinhas semanas a gente vai estar lançando. Inclusive, a gente já está começando nestas semanas com o período exclusivo, então tem diferentes mercados que vão estar começando a publicar esse jogo, um casino por mercado. Então, a gente já está vendo o que está acontecendo com o jogo e, obviamente, esperar o dia 2 de dezembro para o lançamento mundial. Bom, é o gatinho da Neco crescendo para Tigre, né? Sim, a empresa está crescendo muito e a gente está muito feliz. A gente está atingindo diferentes mercados, tendo uma ótima resposta dos operadores, dos cassinos. Então, realmente, o feedback que a gente recebe é muito bom. Então, o que faz é incentivar a gente para continuar pensando e avançando com novos jogos que, obviamente, vão mudar o mercado. Porque no Instant Bingo a gente realmente está fazendo uma diferença. Nossos jogos são muito diferentes dos competidores. Então, a gente sabe que os jogadores estão esperando por nossos jogos. A gente sabe disso. Então, nada, eu realmente estou muito feliz de estar aqui compartilhando essas notícias porque daqui a pouco a gente vai ter novo jogo. Bom, e temos 2025 chegando. Quais são os planos da Neco Games para o novo ano que se inicia? Especialmente para o Brasil que começa um ano regulamentado. Então, todos os nossos jogos vão ser regulamentados. De fato, daqui em breve já vai estar tudo pronto. Enquanto o roadmap, tem muita coisa boa que vai chegar. Eu ainda não posso falar. Mas daqui a pouco, quem sabe na próxima vez que a gente se vê, provavelmente na AIS, eu vou poder contar um pouco mais para você. Mas o roadmap que a gente tem pela frente é incrível. Realmente, bem jogos, não somente bem pensados, que são procurados pelos jogadores, mas também as fichas que a gente vai adicionando fazem o jogo muito mais interessante, que é o que faz o 6 de jogador continuar procurando a gente. Então, vem muita coisa boa pela frente. Ainda não posso contar, mas vem boas. Vamos esperar, então, no próximo evento AIS Barcelona, que a Stephanie nos conta o que virá de novidade por aí. Está bom, Stephanie? Nos vemos em Barcelona. Muito obrigado pela atenção de sempre. Bom, um prazer, como sempre, conversar com você. Obrigado.